O que é a Associação de Beneficência Fraternidade? E depois também, durante muitos anos, trabalhamos na Comunhão Espírita Cristã de Lisboa. E Portugal foi um país muito importante para a minha formação moral e pela oportunidade que proporcionou a me desenvolver como pessoa, como ser humano e como espírita. E por isso gostaria de deixar aqui a minha gratidão às pessoas muito queridas, como a Mariazinha, como a Manuela Vasconcelos, e todos os amigos espirituais e todos os amigos também dessas casas espíritas que nos acolheram tão bem nessa fase da minha existência na Terra. Bem, nós vamos conversar hoje sobre... Nós vamos conversar hoje sobre uma teoria que foi proposta por Calderaro a André Luiz e que foi revelada através do nosso querido Chico Xavier em 1947. Essa teoria foi introduzida para a doutora Marlene no dia de hoje, no livro No Mundo Maior. E nós trazemos para vocês hoje algumas evidências neurocientíficas com base na ressonância magnética funcional e que foi encontrada por um materialista, um neurocientista materialista, que é o meu orientador atual de doutorado em neurociências. E é muito curioso, porque ele nunca tinha ouvido falar nem de André Luiz, ele não é espírita, e algumas evidências de um estudo de bases biológicas de doação moral, de caridade, de sentimentos morais, sugerem que essa teoria de Calderaro proposta a André Luiz no livro No Mundo Maior está correta. Então, nós vamos mostrar para vocês alguns dados de neuroimagem que sugerem que parte dessa teoria é verdadeira. Bem, mas antes de nós falarmos dos dados científicos que nós trouxemos para vocês, vamos falar um pouco de qual é essa teoria de Calderaro a André Luiz. O livro No Mundo Maior foi publicado em 1947, psicografado por nosso querido Chico Xavier, e André Luiz narra toda uma instrução que recebe do instrutor Calderaro, que é discípulo de Eusébio. Grandes especialistas na área do psiquismo humano, particularmente com a sua ligação também com o cérebro. E no capítulo 3, que diz o seguinte, a casa mental, que é o nome do capítulo, na página 43, André Luiz narra o seguinte, descobri surpreso que toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividia em três regiões distintas. Nesse momento, Calderaro pede para que André Luiz analise o corpo físico de um paciente. E ele se debruça sobre esse paciente e verifica que existem diferenças significativas em três regiões cerebrais. Três regiões do cérebro que são, em termos de luminosidade, diferentes, qualitativamente distintas. E ele diz o seguinte, ele verifica que existem mais luz nos lobos frontais, lobos frontais é esta região, um pouco equivalente aqui a esta zona da testa, parte mais da frente da testa, menos luz no córtex motor, que é esta região aqui, mais no alto da cabeça, que está ligada ao chaca coronário, córtex motor, e quase nenhuma na espinal medula, que ele chama mais de zona cerebral instintiva, onde as irradiações, que é esta parte aqui do pescoço, aquela parte de trás. Eu gostaria de perguntar para alguém aqui, quem é que já teve dor nesta parte de trás do pescoço? Por favor, levante a mão. Ok, interessante. Eu já vou explicar por que eu fiz essa pergunta, está bem? E ele verifica que quase nenhuma luminosidade existe na espinal medula, onde as irradiações se faziam difusas e opacas. No sistema nervoso, que nós colocamos aqui em parênteses, espinal medula, temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Figuremos-lo como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Então, é interessante nós observarmos que a espinal medula, nesta região aqui, ela arquiva, arquiva, todas as nossas experiências emocionais ao longo de todas as nossas reencarnações. E elas ficam arquivadas e manifestam-se frequentemente sob a forma de condicionamentos clássicos. Ivan Pavlov, na década de 20, fez um trabalho extraordinário de identificar como o condicionamento clássico é construído. E, portanto, se nós tivermos uma experiência que nos provoca uma determinada reação emocional, essa experiência fica condicionada. Quando tivermos um novo estímulo que evoca esse condicionamento, automaticamente teremos uma emoção semelhante àquela gerada no momento inicial. Então, imaginemos em milhares e milhares de reencarnações quando nós arquivamos centenas e centenas de milhares de experiências com as suas respectivas emoções associadas ao longo das nossas vidas. E isto tudo fica arquivado na espinal medula, no organismo perispiritual e se manifesta, de vez em quando, no organismo físico também. Alguém já chegou em algum lugar e teve uma sensação emocional muito forte sem saber explicar? Quem já teve isso, levanta a mão, por favor. Então, nós todos somos seres profundamente cheios de condicionamentos, especialmente condicionamentos emocionais. A maior parte delas nós não conseguimos explicar por que temos esses condicionamentos. Então, a região perispiritual com a sua componente física na espinal medula, ela é responsável por arquivar esses condicionamentos primitivos emocionais. E o que é interessante é que a pesquisa na psicologia, na área da memória, ela mostra que existem dois tipos fundamentais de memória. A memória episódica, que são as memórias dos episódios que nós vivemos tanto nesta existência como em existências passadas. Por exemplo, quem eu fui há 300 anos, aonde eu vivi, qual era a minha idade, quais foram os episódios da minha existência nessa encarnação passada, ou o que eu vivi há 10 anos, por exemplo. A memória dos episódios, ou seja, lembrar o quando, o como. E depois nós temos um outro tipo de memória, que não é a memória episódica, que é a memória semântica, ou memória emocional. Nessa memória emocional, nós não conseguimos saber quais foram os episódios que ocorreram nesse nosso passado, seja desta encarnação, seja de encarnações passadas. Mas a verdade é que, quando nós entramos em contato com um determinado estímulo, automaticamente reagimos com uma determinada memória emocional. Não sabemos porquê, mas essa memória está lá, arquivada sob a forma de condicionamentos. Então, um dos objetivos da reencarnação na Terra é descondicionarmos dos condicionamentos negativos construídos em encarnações passadas e recondicionarmos sentimentos e emoções positivas através de reconstrução de significado e reconstrução de interações em experiências humanas. Então, o grande avanço evolutivo moral real do nosso ser se prende no processo de descondicionamento e recondicionamento emocional. O que define a nossa evolução moral real não são um conjunto de pensamentos e cognições de que somos portadores, mas sim o que nós somos capazes de sentir diante das mais variadas, complexas e diferentes situações. E é essa evolução emocional que constitui o grande desafio das nossas reencarnações na Terra. Deus nosso Senhor e os mentores da reencarnação, eles bloqueiam a nossa memória episódica no momento da reencarnação, porque a memória dos episódios nos traria muito mais confusão e desequilíbrio, porque não temos estrutura psicológica emocional para suportar essas memórias que a maior parte das vezes não foram felizes. Mas as memórias emocionais infelizes emergem, mesmo que nós não queiramos. E precisamos trabalhá-las, descondicionando-as, com novos condicionamentos positivos para a nossa evolução e superação dos estágios mais primitivos da evolução. Depois nós temos o córtex motor, que é esta região da cabeça, que é a região do movimento, a região responsável, que está altamente consolidada na literatura neurocientífica acerca da ação concreta na Terra. E diz o seguinte, Calderar André Luiz. Na região do córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Ou seja, através da ação é que nós proporcionamos uma real evolução. Nós não podemos evoluir nem no passado vivendo e relembrando e remoendo o nosso passado e não conseguimos nos descondicionar desse mesmo passado se não agirmos de uma forma diferente, descondicionando esse passado negativo que temos arquivados no nosso perispírito. Então, através da ação é o grande motor da evolução. Depois temos os lobos frontais, em que Calderar diz o seguinte, nos planos dos lobos frontais, olha que interessante, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo. Isso foi publicado em 1947, gente. E eu vou mostrar para vocês que em 2006 já não é tão silencioso assim para a investigação científica. Agora, façamos as contas de quanto tempo nós demoramos até entender ou começarmos a entender a função dos lobos frontais. A principal teoria dos lobos frontais fala que ele é responsável pela área do planejamento, planejamento de ações e eventos futuros e um processamento cognitivo e ativo da informação. Ou seja, os lobos frontais são intensamente ativados quando nós fazemos projetos para o futuro, quando pensamos em eventos sequenciais para o futuro, na área do planejamento e do processamento ativo da informação. Nós vamos ver que não necessariamente é sempre assim. Existe outra teoria que foi desenvolvida no National Institute of Health por um pesquisador chamado Jordan Grafman que mostra que não é só o processamento ativo da informação que é ativado quando nós... que é ativado nos lobos frontais, mas os lobos frontais também contêm representações mentais de valores. E essas representações mentais de valores são ativadas mesmo quando o indivíduo está em estado de passividade. Ou seja, a teoria dominante diz que o córtex pré-frontal só é ativado quando nós estamos em processamento ativo da informação. Essa é a teoria dominante do meio acadêmico neurocientífico hoje. Mas existem duas evidências que mostram que ela pode ser ativada mesmo em um estado passivo desde que ela ative representações mentais pró-sociais ou representações mentais de valores e sentimentos morais de virtudes. Nós vamos ver depois quais são os dados que suportam essa nova teoria que vem complementar a teoria dominante do processamento ativo da informação. Portanto, nós temos no capítulo 7 o processo redentor. Calderaro diz o seguinte. Nos lobos frontais recebemos os estímulos do futuro, ou seja, esta região contém, segundo Calderaro, os estímulos do futuro. Significa que é uma região que está adormecida ainda para a nossa evolução espiritual, mas que contém representações de sentimentos morais e de valores morais nobres e que estão ali arquivadas no nosso perispírito, na zona frontal e também tem a sua correspondência nos lobos frontais do cérebro. Portanto, é como se nós tivéssemos ali um arquivo do futuro ao invés, enquanto que com relação à espinal medula nós temos um arquivo do passado. Esse arquivo, exatamente por nós não sermos muito virtuosos, não é muito acessado por nós ainda, mas através da ação e da intenção do bem, nós vamos buscar representações mentais dessa que está nesse arquivo do futuro e que Calderaro chama de superconsciente. O superconsciente é a capacidade de nós acessarmos informações do futuro que ainda não se realizaram, não se tornaram reais nas ações do presente. Portanto, nos lobos frontais recebemos estímulos do futuro, no córtex motor abrigamos as sugestões do presente, através da ação que está altamente ligada ao presente, e no sistema nervoso, espinal medula, propriamente dito, arquivamos as lembranças do passado. Portanto, temos lobo frontal futuro, espinal medula passado e córtex motor presente. Então, há uma associação entre regiões cerebrais e momentos de espaço-tempo evolutivos do espírito imortal e que são ativados não só no corpo físico, no cérebro físico, como também sob a forma de luminosidade no perispírito. No capítulo 4, estudando o cérebro, ele continua a caldeirar explicando a André Luiz. Nervos, espinal medula, zona motora e lobos frontais no corpo carnal, traduzindo impulsividade, experiência e noções superiores da alma, portanto, impulsividade com espinal medula, experiência presente, córtex motor e noções superiores da alma, córtex pré-frontal, constituem campos de fixação da mente encarnada ou desencarnada. A demora excessiva num desses planos com as ações que lhe são consequentes determina a destinação do cosmo individual. Se nós permanecermos num estado de ruminação de situações passadas sem agirmos de forma diferente no presente, escravizamos-nos por tempo indeterminado a todo esse condicionamento clássico do passado que reage sempre sob a forma de reflexos condicionados. Por exemplo, eu fui assassinado por alguém e reencarno numa situação em que esse alguém vai ter a oportunidade ou eu vou ter a oportunidade de me redimir e reatar essa relação com esse alguém de forma que possamos evoluir e superar os traumas dos erros morais do passado. Então, nós precisamos reconstruir com base em novas ações, novos pensamentos, novos sentimentos, essa relação. Então, há necessidade de nos libertarmos do passado para agindo no presente, buscando os valores morais que nos orientam. Por exemplo, quando nós vamos a um centro espírita, nós recebemos um bombardeio de noções, valores e ideias sublimes que nos estão transmitidas pelos espíritos. Qual será a região do cérebro que é ativada quando ouvimos uma palestra? É o córtex pré-frontal. Quem é que já sentiu sono assistindo numa palestra? Levanta a mão, por favor. Normalmente, se levarmos com um bombardeio no córtex pré-frontal muito forte e não estivermos acostumados a esse bombardeio, ele nos vai transmitir um ligeiro torpor, porque há uma ativação muito forte de energia na zona do córtex pré-frontal, fazendo-nos refletir sobre valores, ideias, novas formas de se comportar, novos sentimentos às quais eu não estava habituado e acostumado. Os espíritos, quando transmitem o passe, eles também nos transmitem um bombardeio no córtex pré-frontal, de forma a ativarmos a nossa zona frontal do cérebro e também o nosso chacra frontal. O chacra frontal é responsável pela aquisição de novas ideias, nova forma de pensar sobre a realidade na nossa relação com o mundo e com os outros. Então, o córtex pré-frontal, ele permite recursos para que depois nós possamos, agindo no presente, termos esses subsídios através do qual nós possamos agir e evoluir moralmente. quando a doutora Marlene falava da importância da religião para a saúde, a religiosidade, ela ativa regiões do córtex pré-frontal no que diz respeito a valores, a perspectivas de vida. Quando eu estou doente e o meu corpo está, por exemplo, muito envelhecido e eu tenho apenas a perspectiva da morte, eu não tenho perspectiva de futuro, eu não tenho valores morais, eu não sei o que vai me acontecer quando o meu corpo morrer. Então, se eu não tiver esse subsídio de valores morais, de sentimentos morais que me possam ensinar a me adaptar a essa situação e superá-la na aquisição de valores espirituais, então, a minha situação espiritual ficará mais comprometida. Então, nós precisamos recorrer e o espiritismo constitui exatamente essa fonte de recursos mentais, de valores nobres que nós possamos recorrer na nossa vida presente. Na utilização desses recursos, ativando o córtex pré-frontal e colocando-o ativamente no córtex motor na transformação das nossas relações concretas com os outros. Por outro lado, se nós apenas agirmos no presente e não tivermos esses subsídios, teremos o córtex motor ativado e o córtex pré-frontal desativado. Se nós passarmos a vida apenas orando e fazendo meditação sem nenhuma ação, ativaremos apenas os lobos frontais e não ativaremos a região motora do cérebro, o que não nos proporcionará uma evolução real. Tradições religiosas do passado confundiam contemplação com evolução. Todas as doutrinas religiosas cometeram o mesmo erro na história. Doutrinas religiosas do passado detinham a crença de que a contemplação, a fuga do mundo profano para os mosteiros salvariam a alma. Mas, na verdade, a única coisa que salva a alma são as ações. As ações no presente. Nós precisamos do subsídio de sentimentos, precisamos de noções e valores do futuro, mas precisamos aplicar na realidade social concreta. Se não o fizermos, na verdade, não estaremos evoluindo. Então, religiões do passado e Teresa d'Ávila foi um ensinamento extraordinário quando ela visitou os mosteiros em Espanha e verificou que as freiras eram infelizes porque elas passavam um dia em celas rezando e não eram felizes. Então, ela ensinou a que essas freiras fossem se dedicar aos pobres, aos aflitos, aos desventurados da vida através da ação no bem. E ela transformou toda a psicologia organizacional dos mosteiros espanhóis, trazendo toda a energia do córtex pré-frontal para o córtex motor. Então, essa configuração, essa arquitetura cerebral, ela ajuda a entender que se nós abusarmos do córtex pré-frontal apenas em contemplações, não evoluiremos. Se nós permanecermos no córtex motor sem noções superiores, viraríamos máquinas. E se nós passarmos a vida ruminando o passado, que permita uma grande franqueza, é um hábito muito português, historicamente português, de ruminar o passado. Então, essa é uma característica cultural que não nos ajuda no progresso evolutivo. Então, nós precisamos de renovação, renovação de ideias, renovação de ações, renovação de intenções, de valores, de propostas concretas, de união. E é isso que nos modificará no palco da verdadeira evolução moral. depois nós temos a espinal medula, a criatura estacionada na região dos impulsos do passado, perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Se nós ficarmos presos aos nossos instintos, e todos nós, de certa forma, estamos saindo ainda da animalidade, nós temos impulsos gregários fortíssimos da alimentação, do sexo, do álcool, dos vícios, das formas de pensar. A inveja na cultura latina é uma característica muito estrutural. É ou não é verdade, gente? Se nós olharmos para a história do Portugal e a história do Brasil, a inveja implícita e escondida é uma característica da nossa cultura. E como nós não queremos nunca ficar mal vistos pelos outros, estamos sempre muito preocupados com o que os outros vão pensar de nós. Não é verdade? E essa preocupação com o que os outros vão pensar de nós nos escraviza ações autênticas e felizes no presente. Então ficamos estacionados diante de um condicionamento histórico profundo enquanto nós vivemos na Inquisição. E como é que se vivia na Inquisição se não com base no medo? Viveria-se um medo porque nós podíamos ser julgados por qualquer eclesiástico da época. Nós somos seres reencarnados que estamos altamente condicionados a esse passado histórico. Os espíritas nada mais somos do que católicos reencarnados falidos. Essa é a verdade. Ao compreendermos aprendermos o passado precisamos traçar um plano real para o futuro através das mudanças reais no presente. Quem já foi católico por favor levante a mão. Façamos aqui um pequeno cálculo de aritmética. Se vocês foram católicos nesta encarnação vamos ser simpáticos e colocar dez reencarnações como católicos. Vamos ser simpáticos. Essa é a vossa primeira... Quem acha que é a sua primeira encarnação como espírita por favor levanta a mão. Quem acha que é a sua primeira reencarnação como espírita por favor levante a mão. Então é interessante observarmos o seguinte que é está dez a um gente está dez a um é goleada. Isso significa que nós trazemos mais condicionamentos de comportamentos espíritas ou católicos o que vocês acham? Em termos de condicionamentos não no rótulo mas nas ações na forma de pensar na forma de se comportar na forma de reagir a situações na forma de criar dinâmicas sociais o nosso condicionamento é mais espírito ou mais católico? Quem acha que é mais quem acha que é mais católico levanta a mão por favor. Porque é muito condicionamento junto é um passado longo de condicionamento que precisamos lentamente indo dirimir precisamos dirimir nos descondicionar para novas formas de nos comportarmos. Para que a nossa mente prossiga na direção do alto é indispensável se equilibre valendo-se das conquistas passadas para orientar os serviços presentes e amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui cristalina e bela da fonte superior de idealismo elevado. Ou seja o guia do nosso presente é o córtex pré-frontal a ação real e concreta é o verdadeiro motor e teste da nossa evolução no córtex motor e o passado é um elemento profundo de autoconhecimento. O autoconhecimento é a fonte através da qual nós retomamos o progresso evolutivo do ponto onde paramos. Por isso é que os mentores da reencarnação não bloqueiam a nossa memória emocional apenas bloqueiam temporariamente a nossa memória episódica. Ou seja não é importante quando foi onde eu estava com quem foi mas é importante as tendências as reações emocionais. O que vocês acham? Acham que é mais difícil evoluirmos emocionalmente ou intelectualmente? Quem acha que é emocionalmente por favor levante a mão. E é exatamente aí que constitui a grande dificuldade porque nós temos efetivamente muitos condicionamentos. Então a evolução moral real ela é emocional. Vamos às evidências. foi publicada em 2006 na Proceedings of the National Academy of Science que é uma revista bastante importante depois da Science e da Nature pelo Dr. Jorge Molnet que é o meu orientador de doutorado um estudo muito interessante com ressonância magnética funcional e magiologia cerebral. E o que ele fez? Ele colocou as pessoas os sujeitos experimentais dentro da máquina de ressonância magnética funcional e pediu que fizessem tarefas em que eles deveriam optar decidir entre doar dinheiro ou receber dinheiro. O que vocês preferiam gente? Doar dinheiro ou receber dinheiro? É um dilema moral não é? Então o design do estudo foi o seguinte um estudo conduzido com ressonância magnética funcional com três tesas uma das máquinas mais sofisticadas hoje e que é altamente conduzida também no National Institute esse estudo foi corrido no National Institute of Health nos Estados Unidos e ele hoje montou um laboratório privado no Rio de Janeiro de neurociência ao qual nós hoje trabalhamos e pertencemos como pesquisador e os sujeitos eram submetidos a situações de decisão dentro da máquina eu tenho um controle remoto e eu tenho que optar ou doar dinheiro ou receber dinheiro então havia três condições experimentais condição de recompensa monetária em que simplesmente eu perguntava a pessoa você quer receber dinheiro? aí a pessoa dizia sim ou não o que vocês responderiam gente? 90% respondeu que sim o pessoal gosta de receber dinheiro a segunda condição é a condição de doação não custosa significa o seguinte que era perguntavam aos indivíduos se ele gostaria de doar dinheiro a uma instituição de caridade mas dizia-se ao indivíduo que essa doação não é verdadeira é uma doação virtual apenas dizer que sim mas aquilo não valia dinheiro de verdade aquilo não saia do bolso do sujeito é chamada doação não custosa e finalmente a condição de doação custosa se o indivíduo dissesse que sim desejando doar dinheiro para uma organização de caridade ele perderia ou seja doaria 5 dólares então é uma doação real ok? portanto basicamente depois existe uma série de procedimentos experimentais que eu não vou cansar vocês eu não quero que vocês adormeçam tá bem? mas a ideia fundamental é que havia uma série de telas em que a gente colocava o nome da organização e queria doar sim ou não muito simples ok? os principais resultados da condição de recompensa monetária em que apenas perguntávamos aos sujeitos se ele quer receber dinheiro ou não foi o seguinte a maior parte dos participantes que optou por receber dinheiro os correlatos neurais foram a área tegmental mesolímbica o estriato dorsal e o estriato ventral eu vou explicar o que isso significa aquela região ali é uma região responsável pelo prazer físico e outros estudos mostraram que quando eu como chocolate ou bebo café essa região do prazer sensorial ela é ativada e o que é interessante é que o Jorge Mal Neto verificou que quando a pessoa recebe dinheiro ela ativa a mesma região de prazer físico do que quando come chocolate ou quando quem gosta de chocolate por favor levanta a mão aqui então vocês já sabem quando comerem um chocolate estão ativando prazer sensorial que é o mesmo prazer quando vocês recebem dinheiro ok já vou explicar porque essa região é importante o estriato ventral é aquela que está ali em verde como vocês podem ver ok depois na outra condição da doação não custosa perguntou-se aos indivíduos se eles queriam doar ou não doar sendo que a doação não era verdadeira e os correlatos neurais foram muito interessantes foram ou seja os resultados foram semelhantes à primeira condição de receber dinheiro significa o que? significa que quando eu dou o dinheiro mesmo que não ou seja quando eu tenho a intenção de doar dinheiro mesmo que não seja sério mesmo que não seja verdadeiro o ato de doar dinheiro ativa o sistema de prazer sensorial isso tem uma consequência filosófica histórica enorme porque as tradições religiosas sempre tentaram separar o prazer sensorial do prazer físico e esse dado neural do sistema de prazer significa que quando nós temos um prazer espiritual em doar dinheiro a alguém também estamos ativando regiões de prazer sensorial e significa que do ponto de vista neurocientífico não se pode distinguir a ativação do sistema de prazer sensorial o que não significa que a experiência do prazer sensorial seja a mesma do prazer espiritual mas regiões básicas do cérebro ligadas ao prazer sensorial também são ativadas quando eu sinto prazer espiritual que é o prazer que a doutora Marlene falava no início o prazer de doar de se sentir feliz pela felicidade do outro ativa também o sistema mesolímbico então regiões de prazer não podem ser desconectadas de regiões de prazer sensorial não podem ser desconectadas de regiões de prazer emocional moral espiritual para além dessas regiões a doação virtual ela ativou uma região chamada córtex subgenual essa região de córtex subgenual ela é responsável pelo sistema de afiliação o que é o sistema de afiliação quando a mãe recebe o seu filho ela passa a sentir afiliação carinho amor uma ligação muito forte com o seu filho não é verdade? é ou não é verdade gente? quando uma mãe recebe um filho ela sente carinho aquela ligação muito forte há outros estudos que mostram que quando a mãe sente esse carinho forte que se chama tecnicamente de afiliação a gente chamaria de amor mas é um nome chique que os neurocientistas dão a afiliação é altamente ativada na relação com o filho o que é interessante é que uma doação virtual também ativa o sistema de afiliação então nós nos perguntamos mas por que olha que interessante por que é que quando nós fazemos uma doação mesmo virtual ativa-se um sistema de afiliação se a afiliação normalmente ela é mais ligada aos filhos os estudos anteriores mostram então doutor Jorge Mal Neto desenvolveu uma teoria chamada da afiliação estendida o que é a afiliação estendida? é aquilo que Jesus nos ensinou que é quando nós temos afiliação pelos nossos filhos estimulou-nos a estender a ampliar essa afiliação para a humanidade toda não é verdade? então a afiliação ela é construída na ampliação do nosso ser na relação de amor e de ligação não só a causas abstratas nobres como também de felicidade humana então a afiliação estendida é uma forma de ligação abstrata extremamente importante para a evolução e depois finalmente nós temos a doação custosa que é o resultado mais importante desse estudo que é quando os indivíduos doam e perdem dinheiro uma doação custosa ativam-se exatamente as mesmas regiões da doação não custosa ou seja sistema de prazer córtex subgenual de afiliação estendida por uma causa nobre um valor nobre universal mas também ativa esta região do córtex frontopolar esta região aqui o córtex frontopolar anterior é a região mais anterior do cérebro que é ativada num ato de doação custosa o que é interessante que na doação não custosa ela não é ativada ela não é ativada existe uma altíssima correlação com uma escala de engajamento moral e significa o que? quando nós estamos dispostos a fazer uma ação de caridade que implica um sacrifício real para nós nós ativamos as regiões mais nobres do nosso perispírito e do nosso cérebro físico e as regiões mais anteriores do cérebro ou seja o córtex frontopolar que é a região mais anterior e que segundo Calderaro constitui a região mais nobre do nosso espírito do nosso perispírito e do nosso cérebro então essa é uma evidência de que uma doação custosa que implica um sacrifício ela ativa a região mais anterior do nosso cérebro quando eu faço uma doação não custosa ela não ativa então é importante que nós possamos entender que em homenagem a André Luiz e a Chico Xavier que faz 100 anos na nossa comemoração este ano que hoje nós temos uma comprovação neurocientífica de um materialista com relação a tese de Calderaro a André Luiz no mundo maior muito obrigado a tese de Calderaro e a tese de Calderaro e a tese de Calderaro